Bom dia pessoal, estamos aqui na missão colocação de motor de arranque, que é extremamente complicada e demorada Suporte já aplicado com um parafuso só, alinhamos o motor de arranque, agora eu vou fazer a marcação dos furos dele E aqui eu já determinei o quanto eu vou ter que botar um espaçador aqui, vocês estão vendo? Aqui vai ter que ter um espaçador, então aqui eu vou colocar um espaçador Creio que hoje isso fica pronto, e se der tudo certo já coloco também o alternador aqui hoje Preciso acabar esse motor rápido, então eu vou acelerar ele Então tudo aqui tem que estar alinhado, olha, motor de arranque alinhado, motor inteiro alinhado Para mim ter base onde fazer as coisas, está vendo? Motor de arranque está alinhadinho já, aqui motor alinhado Então com tudo isso, agora eu faço as marcações, tiro o suporte, faço a furação do motor de arranque E aí vamos fazendo É complicado, porque você tem várias alturas aqui a ver, aqui do pinhão embaixo, tem várias alturas para ver Mas sem essa ferramenta aqui, ó, sem o nível você não faz nada Tá ok? Valeu gente, um bom dia